Da Dica Motors, sempre com ofertas incríveis, sonho de consumo é o Renegade 1.8 Sport 2016 com apenas 25 mil quilômetros rodados, com teto solar por R$ 79,990 e o financiamento com as melhores taxas do mercado, lembrando que este carro já foi premiado como o carro do ano, é um carro excelente. WhatsApp da Dica Motors é o 9-9766-0809, aqui nas Amoreiras 3.224 e já já tem mais ofertas.